Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco polêmico, na verdade eu já fiz um vídeo, porque eu fiz um comentário nesse sentido, mas eu não dei muita continuidade ou fundamentação ao que eu estava falando, que é que videogames são arte. E existe uma controvérsia sobre videogames serem ou não arte, e hoje nós vamos investigar se os videogames são arte, se todos os videogames são arte, ou se apenas alguns videogames são arte, e se são, por que eles são. E como sempre, a gente vai fazer, primeiro de tudo, uma conceituação, o que são videogames e o que são arte, e o que é arte propriamente, não necessariamente nessa ordem. Primeiro a gente vai definir o que é arte, certo? Arte é um conceito baseado na cocriação, tanto que na Grécia Antiga a arte era conhecida como poieses, e ela se confundia com técnicas, principalmente técnicas de produção, né? De produção da mais diversa gama de coisas, não apenas a produção que nós conhecemos hoje como artística, mas também a produção de produtos e ferramentas de maneira geral. Tem mais aquele sentido de craft, que a gente conhece nos Estados Unidos. Por exemplo, ele diria que vocês são ferreiros, seria, por exemplo, uma forma de arte, né? Que tudo são técnicas de cocriação, basicamente. Por que cocriação? Porque você não cria as coisas a partir de nada, mas você cria a partir de elementos que já existem. Então, o conceito central de arte é o sentido de cocriação, que é criar coisas a partir de coisas pré-existentes. E o Platão, ele vai falar que a arte é uma forma de mímese, e é uma mímese da mímese. Por quê? Porque a arte, ela vai copiar as realidades mais imediatas, aparentes, conforme as coisas se apresentam pra gente. E essas coisas são, segundo ele no Timeu, imitações de formas eternas, que são colocadas nas... Essas imitações são feitas pelo Demiurgo, que é o artífice, não o criador, mas o artífice, que vai copiar esses conceitos eternos anteriores ao próprio Demiurgo, nas realidades materiais, basicamente. Que vai receber, que é puramente potencial, que vai receber essa cópia, essa imitação das ideias eternas, dos idols. E pro Aristóteles, a arte vai ter esse aspecto de imitar as realidades mais imediatas, mas também ele vai dizer que não existem as formas eternas, mas que as ideias eternas, mas que tudo são formas, que são causas da configuração da matéria, inteligíveis, mas que estão diretamente ligadas na matéria, e não como um conceito etéreo separado. E aí os neoplatônicos vão tentar conciliar essas duas visões, e de certa forma dá pra fazer uma síntese disso, claro, fazendo alterações significativas também, na ideia de que os idols, por exemplo, são eternos, basicamente. Mas essa é uma discussão que não cabe aqui na nossa discussão sobre arte, né? Mas o Aristóteles, na poética, ele vai aceitar o conceito de mimes e platônica, e ele vai adicionar o conceito de catarse, que é a ideia de expurgação de um sentimento. A ideia da catarse é quase como você exorcizar uma atenção, um sentimento, tanto da sua parte quanto pelo público, na sua expressão artística, entende? E você simplesmente libertar essa forma de sentimento. Então esses são os conceitos, assim, centrais da arte, certo? Que permearam o imaginário até relativizar-se e basicamente excluir o que é o conceito de arte, pra arte se valer basicamente qualquer coisa. Até mesmo uma lição de moral do artista em seus apreciadores, basicamente. E o que é o videogame? O videogame é um jogo eletrônico que simula uma realidade virtual. Essa realidade virtual, desde os seus princípios, ela imita alguma coisa que já existe. Desde o Pong, por exemplo, que imita um jogo de ping-pong, aos jogos de esporte mais antigos. Então já existe um aspecto de cocriação, ou seja, de criar uma coisa baseada em algo que já existe, mimetizando uma realidade externa. Também, posteriormente, realidades fantasiosas, tudo mais, que também existe esse que é artístico do fantástico, mas que se baseia e mistura elementos de realidades pré-existentes. Por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é um super-herói, ele é um ser fantástico, mas que mimetiza elementos biológicos pré-existentes, basicamente. Um animal aí, né? E a noção da catarse? Que tipo de sentimento um videogame pode expurgar? Quando a gente fala de videogames modernos, isso fica muito mais fácil de perceber. A gente tem histórias que são praticamente filmes dentro dos videogames. Nós temos esses jogos que muitas vezes eles exploram a imensidão da natureza selvagem e por aí vai. E aí a gente percebe que existe a expressão de um sentimento nesses jogos específicos, mas não em todos. E por outro lado, a gente poderia argumentar que alguns jogos, eles aliviam certos sentimentos e até necessidades, por exemplo, por guerra e conflito que existe dentro do coração do homem. Quando eu falo homem, eu estou falando o ser humano dos ex-masculinos, não o ser humano como uma categoria. Que faz com que eles consigam viver a sua vida de uma maneira mais civilizada, tal como fazem os filmes de ação e tudo mais. Lógico que algumas pessoas acham questionável se isso é uma expressão artística ou não. Mas a verdade é que muitos jogos, na verdade, expressam, expurgam, basicamente, esse sentimento, essa necessidade, talvez por uma realidade fantástica, para estimular a imaginação das pessoas para as realidades possíveis, porque é justamente esse o papel da simbólica. E, em alguns casos, esse símbolo transcende com uma mensagem maior sobre aquilo. Claro que os desenvolvedores de videogame antigo não davam tanta importância, tal como os criadores de Doom, principalmente John Carmack, a histórias dentro do videogame. Mas, ainda assim, ele tinha uma ideia catártica de você poder viver essas realidades fantásticas e depois voltar para a sua vida ordinária. Lógico que tem gente que tem probleminha e acabava usando os games como inspiração para fazer besteira. Mas isso não é inerente a essa mídia, assim como os filmes de ação também. Isso não é inerente aos filmes de ação, mas as pessoas, se elas já têm uma predisposição, elas vão fazer besteira. Isso daí não é culpa dos videogames em si. O videogame é só um meio que fatalmente acabou levando a culpa por uma predisposição que a pessoa já tinha e não recebeu acompanhamento. Então, os games, eles podem, de certa forma, serem categorizados como uma forma de arte, tanto que são chamados de décima arte. E eu acredito que os games sejam, sim, pelo menos em grande parte, uma forma de expressão artística. Agora, você pode dizer que existem exceções, ou que existem muitos jogos que não têm catars, a gente pode entrar nessa discussão. Mas a verdade é que muitas expressões artísticas também, principalmente abstratas, modernas, pós-modernas, elas são esvaziadas de sentido como uma forma de dar uma lição de moral para os apreciadores de arte, de uma cosmovisão moderna, basicamente, relativista. Mas que ainda assim, se até essa, na minha singela opinião, porcarias, são consideradas arte, não há motivo pelo qual os videogames de um poder mimético mais baixo não sejam considerados também arte, propriamente dito. Mesmo que sejam muito mais focados no entretenimento do que numa expressão artística, ainda são formas de cocriação mímese, e ainda vão aliviar alguma forma de sentimento, ainda que unicamente para fins de entretenimento, para aliviar as tensões do dia a dia. Mas sim, videogames são arte. Quer você considere como uma interseção, ou como um subconjunto completo do gênero arte. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, deem like, se inscrevam no canal, e ativem o sininho para as notificações. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.